A CIDADE NO BRASIL Ele não está bem, não. Ele está nos analisando. O quê? Arthur, relaxa. Sua adrenalina está disparando. Por que ele não está normal? Ah, não. A gente deve curvar ou acender uma vela? Victor? Victor, para! Droga! O que está fazendo? Victor! É o sistema de defesa da armadura. Está mais forte desde a interface. Não dá para controlar. Victor, não! Não dá! Não dá! Por favor, não faça isso! Por favor, não! Kalel, não! Ele está confuso. Ele não sabe quem é. Sementeiro maldito. Arthur, vamos ter que segurá-lo. Deixa comigo! Calel, o último filho de Krypton. Lembre-se de quem você é. Diga quem... Até a próxima! Clark. Eu conheço você. Por favor, não me obrigue. Alfred, a arma pesada... Você fez isso. Eu precisava. Você não me deixa viver. Você não me deixa morrer. O mundo precisa de você. Mas não de você. Me diz... Você sangra. Clark! Clark... Por favor... Por favor... Vem comigo. Vamos embora. Vamos embora. Criança...